Olá meus amores, Pró Maria com vocês em mais um momento aí que a gente está o quê? Se preparando para essas férias que estão aí ó, tá, 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 batendo na porta, eu já tô aqui no meu clima, né? E vocês estão todos preparados aí, né? Para mais esse momento de diversão? Pois é, nossa aula aí de número 206, gente, e estamos aí muito, mas muito animados mesmo com esse momento, estão ansiosos para saber o que a Pró Maria preparou para vocês? Pois é, nossa aula já vai, peraí, aula, será que será uma aula como todas as outras? Depois nós teremos um momento aqui de muita diversão e descontração, né? Porque a Pró se preparou toda aí para esse verão, né? Essas férias de verão que estão chegando aí para vocês. Vamos lá ver o que a Pró preparou? Vamos, 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 vamos! Férias brincantes! Hoje é dia de brincar, de aprender brincadeiras novas aí. Pois é, vamos ver aqui, né? Nossa aula de número 206, Pró Maria Moreira, mais uma vez, juntinho com esse terceiro ano aí da Prefeitura Municipal, né? De Feira de Santana, terceiro ano aí de Feira de Santana, vamos lá. Bom, as dicas da Pró para vocês, né? Bebam água, né? Se organizem, porque vocês precisam se organizar, porque iremos precisar aí de alguns materiais. convide alguém para brincar com você, né? Essas atividades que a Pró vai ensinar para vocês é muito bacana, muito legal, porque você tem aí uma outra pessoa, que pode ser aí da sua idade, pode ser o seu irmão, né? Ou irmã aí, mais novo, pode ser um priminho, pode ser aí o seu responsável. O importante é que, com você, convide, chama aí alguém, né? Para poder brincar com você. Bom, a nossa primeira atividade aí é o acampamento em casa, né? Quando eu tinha, assim, a idade de vocês, o maior sonho da Pró era justamente ir para o acampamento. Não faz, assim, lá muito, né? Parte da nossa cultura aqui, termos acampamentos, né? Para as crianças irem para o acampamento. Acho que era por conta dos filmes que eu assistia. Mas, você já parou para pensar ter um acampamento aí na sua casa? Na sala de casa, ou naquele cantinho lá do seu quarto? Pois é. A Pró vai ensinar vocês aí como trazer esses acampamentos aí, né? Para a sua casa. Bom, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai fazer cabaninhas ou barracas aí com lençóis pendurados em cadeiras, né? E aí, você pode colocar almofadas, colchonetes para simular aí o acampamento. A brincadeira pode incluir lanches que vocês irão aprender no decorrer dessa semana, rodadas de piada, né? Isso, jogos de mímica. Já aprendemos aqui também durante as nossas aulas, né? Essas atividades aí. E, principalmente, como brincar aí com mímicas, né? Pode ter o momento da história e até um luau. Você sabe o que é um luau? Pois é, a fogueira, a pessoa ali, olha, cantando, né? Próximo à fogueira, né? E, né, ter aí a lanterna para poder, olha, estar ali no escuro do quarto, você utilizar a lanterna e muita, muita música, né? Que a gente também tem uma playlist maravilhosa para vocês aí essa semana. Então, já pensou? Então, agora é a hora de a gente começar a colocar o nosso mão na massa aí e ver esse acampamento. Mas, já que você já está aí se preparando e empolgada aí com o acampamento, que tal também aprender uma brincadeira para fazer aí nesse acampamento? Vamos lá? Pois é, a brincadeira que a Pró separou aí para vocês, mais uma, né? É o foguete de bexiga. E como é esse foguete de bexiga, né? Você vai precisar de uma bola, que a gente chama de bola de soprar, canudo, barbante comprido, fita adesiva e tesoura. Quais são as instruções aí, né? Para esse jogo? Corte um pedaço de mais ou menos aí, né? Uns 7 centímetros de canudo, que daria mais ou menos esse tamanho aqui. E passe o barbante por ele. Prenda uma das pontas do barbante em algum lugar. Pode ser uma parede, uma maçaneta ou uma cadeira também. Você vai encher o balão, mas não der o nó. Peça para alguém segurar na pontinha para que o ar não saia. Prenda a bexiga aí, né? No canudinho, usando a fita adesiva, como na imagem acima aí. Ó, essa imagem que está aqui na lateral, na verdade. Atenção, você tem que prestar muita atenção para não deixar o ar sair da bexiga. Porque senão a sua bexiga vai começar a esvaziar e você terá problemas nessa competição. Bom, aí você vai deixar o barbante bem esticado. E prepare-se. Solte a pontinha da bexiga e veja como ela se desloca rápido pelo barbante, como se fosse um foguete. E aí você pode competir e ver qual a bexiga que consegue aí chegar mais longe. Bom, estão aí, né? Animados para fazerem essa atividade aí no nosso acampamento? Bom, uma mágica muito interessante vai acontecer. E a Pró vai ter uma participação especial aqui hoje. Pois é, temos a participação de Milena, que vai aí acompanhar a Pró na construção dessa cabana. Inclusive, nessa, né? Na construção dessa brincadeira que também dá para você fazer aí no seu acampamento. Então, se prepara, né? Olha aí o lençol na sua casa. Vê se vai precisar de um cordão. Vê a bola de soprar. Veja o que você consegue e vem brincar com a Pró, tá? Bom, vamos deixar a mágica acontecer aqui agora. E sim, essa daqui é Milena, tá? Que vai ajudar para a Maria a lutar essa atividade tão bacana. Vou deixar o pé aqui pra cá, que a gente vai receber todinha. Bom, nós iremos construir aqui uma cabana bem legal. Certo, Milena? Pronto, vamos precisar de quatro cadeiras. Elas já estão aqui do lado. Vamos pegar as duas delas. Vou pegar as duas linhas aqui. Olha só, com bacana aqui. Quatro cadeiras, certo? Ótimo. E aí, vocês podem colocar assim. Dá uma questão pequena. Pronto. Pronto. E vocês vão precisar também de duas vassouras ou dois lobos, certo? Vamos lá. Minha auxiliar técnica. Você coloca ela aí. E olha só como assim precisar fazer, tá? A Pró vai fazer em uma aqui, tá? Vou deixar a duas aqui. Pronto. Ó. Pega o cabo da vassoura, certo? E coloca por dentro da cadeira, ó. Viu? E aí a vassoura vai ficar, ó, presa. Botou aqui, ó. A vassoura tá aqui de frente. Bom, aí, na casa de vocês, vocês podem pegar um sol, tá? Pode ser um sol de casal. E isso, se os responsáveis por vocês, certo? Permitir. Bom, aqui no nosso caso, a gente tinha essa malha enorme. E a gente vai fazer o quê? Utilizar ela justamente para, ó, construir a nossa cadeira. Outro detalhe. Perceberam que tem uma vassoura aqui e outra vassoura aqui, que a gente não colocou nem as duas na frente, nem as duas atrás? Bom, essa divisão aqui é justamente, olha, para dar essa ideia mesmo de ficar, mano, olha, e ter, ó, a parte alta em todos os lugares. Poderíamos ter colocado uma outra vassoura aqui e uma outra vassoura nessa? Poderia? Mas, eu não sei na casa de vocês, mas na minha só tem duas vassouras, né? Às vezes, a gente tem uma só e um outro. Então, vai dando em consideração, porque a gente tem gado, mas só tem quantas vassouras mais rindo? Beleza? Quando a menina tem uma só, chegou a um? Tem. Pronto, então, a gente tem dois. Pelo menos uma vassoura ali no povo. Aí, em casa, tem uma vassoura de piaçava, que é essa daqui, e tem muito pelo que eu uso mais muito em casa. Então, olha, dando em consideração o que vocês têm em casa, o que a gente tem em casa. Pega um lençol, ó, que a gente vai tentar aqui agora esticar. Vamos lá. E aí, vamos dobrar. Uma malha muito grande aqui, que a gente vai ter um trabalho. Vamos lá. E aí, você vai tentando. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai, mas vai ficar muito bacana. Aí, você vai pegar aquele travesseiro. Se você usa travesseiro aí na sua casa, tá? Você pode pegar um travesseiro, você pode pegar uma almofada. E aí, Milena, agora, será o meu sacobalho. A gente tem esse travesseiro aqui, não? Eu sou um travesseiro. E aí, você pode arrumar a sua cabana. Você vai fazer o quê? Vamos lá, Milena? Vamos lá. Minha, nossa cobalha. Eu sou. A menina jovem, pode abaixar. Para a Maria estar na idade, você já não pode ficar, vai ser abaixando. Aqui, Milena, a sua cabana. Olha, só um parzinho. Olha, você pode dormir. E, né, a gente, inclusive, trouxe uma coisa bem bacana pra vocês. Milena, quando a Pró falou com vocês do Luau, que daria pra vocês fazerem um Luau, bom, a gente lembrou aqui nos estúdios, né, que tínhamos, na verdade, uma fogueira que foi de uma decoração nossa de São João. Aí, a Pró trouxe, inclusive, só pra enfeitar. E aí, olha só. Pronto, Milena. Legal, hein? Tá. Você pode me mostrar, hein? Pode? Não. Cabe mais alguém? Cabe. Cabe, não pode, né? Cabe. Cabe, não cabe. Pronto. E aí, agora, você vai brincar de cabaninha aí na sua casa. Olha. Ó. Você pode também prender. Pode usar a corda. E aqui, ó. Cadeira plástica que você tem em casa. A vassoura, a Pró sabe que você tem em casa. Não é isso? Pronto. O que a gente vai fazer agora? Mais um jogador. Você vai brincar? Pronto. A Pró vai competir com Milena. Você já sabe que a Pró sempre ganha. Então, aguarda aí que a gente vai arrumar aqui pra mais uma brincadeirinha aí com vocês. Certo? Vamos lá? Bom, não vou explicar. Tá muito feliz, né? Tá muito feliz, né? Ela ficou feliz desse jeito. O quanto eu dou a tampa a vida porque vai aparecer na televisão. Vai ter duas coisas na Zumba. Eu acho que Milena está feliz. Ela adora aparecer na TV. A roupa já está achando que é igual a fala, gente. Ela está sim empolgada. Bom, não vamos batucar aqui hoje, tá? Eu trouxe esses canudinhos aqui, mas não é que vai isso, né? A gente vai brincar, tá? E a brincadeira, na verdade, é justamente o livro pra quem for fazer lá a cabaninha. Mas se você não conseguir fazer a cabaninha, não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos. Olha que zentos. Por quê? Você pode brincar isso inclusive aí na sua escola, né? Lá na hora do recreio, você pode fazer essa brincadeira. Você pode fazer isso aí na área, né? No seu residencial. Se você mora em residencial, pode fazer aí na sua casa, pode fazer com os seus amigos, risco, o que você quiser. Inclusive, pode brincar sozinho. Bom, a brincadeira não é só o canudo não, tá? Já está querendo brincar, a gente já está querendo tomar o canudo da professora. Você vai precisar segurar. Canudinhos, ela já pegou esses aqui, olha, que são os canudos mais largos. Eu vou até baixar aí pra vocês, olha só como que é. Tá vendo? São canudos, tá vendo? Mais largos. Olha. Ó, um canudo não normal, a porta doce aqui também, olha, daria pra você utilizar. Mas perceba que ele, tá vendo? Mais largos. Porque vai facilitar na hora da gente fazer isso aqui, tá? Segura aqui. Em auxiliar de pau, né? A janela da batida. Não vai promovir aí. Vai precisar de um pita, deslizando, ó. Vai precisar de um cordão, tá? Ó. Vai precisar de bola, de soprar, pode ser a ficha marinha de peixinha, mas é uma bolinha de soprar. Vou usar, obviamente, que é pra Maria, alguma coisa. Uma tesourinha sem conta, mas nesse caso aqui, eu sou a bruta, tá, gente? Eu tô supervisionando Milena, porque Milena, dá pra perceber que, inclusive, ela, ó, de minasão. Ó, uma tesourinha, cuidado com a tesoura, as bolinhas estão aí. E você também vai precisar, sabe o que é menina? Duas cadeiras. Lá você pode utilizar em duas cadeiras, ou, você pode, vai ficar se fosse especial e pra Junaína na aula. Duas cadeiras, ou, você pode agarrar na porta, você pode agarrar em uma maçaneta, pode usar a gotinha adesiva, o que você quiser. Eu vejo na igreja que ela queria participar, mas ela ficou com a jardinha assim, e ainda não. A cadeira não é pra sentar, agora é, né? A gente, a idade chegou, mas a gente queria sentar na cadeira. E aí, a gente faz o seguinte, com as cadeiras, lembra da estrutura de lá, da cabaninha, você vai pegar uma e a cadeira, bota um aqui, olha, gente, e aí você pode colocar a distância que você quiser. O nosso primeiro passo é, olha só, amarrar o nosso tornãozinho aqui, olha, na cadeira, certo? Ó, Vamos fazer uma pressão com duas, certo? Um foguete e meio, sei, o meu avô, tá bem claro. Não. E mexe no perroço da palma. Vamos lá. A marca ali, a marca forte. Ó, e aí? Essa cadeira aqui, ela não tem, olha só, entrou aqui, gente, um pouquinho, ó, você vai fazer. Aí, aí, ó, bota só mais um pouquinho. Ó, perceba que a palma deixou bem, ó, no fundo da cadeira, que dá pra você puxar a cadeira depois e deixar o cordão bem apertado. e aí eu dou o modo pro segundo lado, tá vendo? Vem aqui, ó. Vou para o outro. Por que que a palma eu peguei duas horas? Porque vai ter o meu foguete e o da com a palma. Mas, como você já sabe, não é importante aqui, não é? Por favor. Como você já sabe, pro amarei dificilmente em pé, não é, gente? Não irei perdoar. Segura a cadeira para o outro. Ah, agora eu esqueci, eu vou fazer uma volta aqui, ó, para ficar mais preso muito. E... tem uma outra aula, gente, né, que é a preocupada que o ar ele pesa, que é o peso do ar. E a gente vai descobrir isso aqui daqui a pouco. Sabe por quê? Quando eu quero colocar a bexiga, será que esse ar, ó, prontinho, certinho, pronto. aí, a gente vai pegar o canudinho e vai cortar, ó. Se eu vou comer. E aí, a tua marinha esquecer de fazer uma coisa, porque ela vai dividir, às vezes, eu vou fazer isso. Fazer esquecer? Passar o canudinho aqui dentro. Mas aí, a gente vai fazer o seguinte, a brobra e eu coloco o canudinho. Tá vendo aqui? E, ó, encaixou. Abriu a tesourinha, ó, e encaixou. Até porque a bola pode vir. Ó, encaixou comigo, tá vendo? Percebam, ó, não sei se vocês verem daí, mas o que não é que ele se move. E aí, né, foi para isso que ela veio, ela não sabia, mas ela foi para isso, ela vai encher a bola, por isso que ela vai afirmar. Sobe, com força. Mostra que você alunina a bola. Vai, menina! Força, menina! Pronto. Aí, gente, eu não vou amarrar. Eu vou segurar. Segura. A menina vai encher a bola. Tá? Você vai escalar, as meninas, as meninas, a menina tá fazendo mininha, gente. Então, quem conta pra ela aí? Vamos? Tem vontade de ir pra mim não, pra papai. poder Connectar. Vamos contar dois carraças que você tá fazendo aqui. Um rótulo. Coloquei um aqui, que você vai pegar o cálculo, e vou colocar o cálculo. Tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto